Na Revista do Cinema Brasileiro, a gente vai dançar com o Rogê no baile do Brenguelé. Ficar informado com o documentário O Mercado de Notícias. Para o seu próprio bem e não o inverso. E bancar as decisões importantes da vida no longa Entre Amores. A gente tá falando aqui do bem-estar de uma criança. Você vem comigo? Eu te espero por aqui, sábado, às 10 da noite. Obrigado.